Daniel, vai sair da banheira, quer não? Por que? É, por que você não quer sair da banheira? Por que? Hum, que água gostosa, né? A água tá preta, Daniel. Tá suja. Tá suja dela. Ei! Tchau. A tia já vai. Você não vai sair da banheira? Não? Ô, banho gostoso esse, hein? Tchau. Faz legal pra tia, Daniel. Olha, tia. Legal, hein, cara? Beijinho. Faz coração, coração pra tia. Faz coração, Daniel. Daniel, faz coração. Olha, tia, que coração. Que bonitinho. Aonde a tia mora? A tia mora aonde? Daniel, no coração. Na barriga. Na barriga. Solta o beijo pra ela. Aêêêê. Tchau, tchau.